Bom dia pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titã, estou aqui na cidade de Engazeira para fazer mais um vídeo para você, beleza? Espero que você goste, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá! Foi R$ 1.300 agora, paguei agora, olha R$ 1.500, R$ 1.500, preço de vender R$ 1.500 pessoal, olha, aí ó É, jurandia, jurandia da Engazeira, vamos inscrever-se no canal Genesi É isso aí Vamos, viu, tudo bom? Vamos inscrever-se no canal Genesi É isso aí pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá, olha R$ 1.500, entre vender R$ 1.500 Mança Pronta de Cabo, está ali no carro daémetra, vamos ver, descartei, se de pauta ter quinhentos O é o Renesi, é aí, é, a boiada com a minha Mança, olha, olha Renasi, olha, Mança Pronta Já teve Aí, é Correio, cairo Correio, cairo Correio, cairo Correio, cairo Correio, correio Correio, correio 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 Onde? Eita Ei 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 Isso é barato Isso é barato Eu não vou dizer quem disse Eu não discutou Fico todo o fio, agora é o faginho que eu tenho que passar uma palestra O senhor violenta você Tem um reboco? Vai lá, você derrita? Vai custar uma feira de quadros O senhor violenta... Apenas testes com a pele do gareio Com06, quando o primeiro abriu, que se for desistir O senhor violenta ela é que se for desistir Com06, não é? Ele continua comendo com a pele do gareio Ou pode ficar desistindo com a pele do gareio Não é? Não é? Não rende o seu? Só tem um aspecto de magra, mas tem aí, viu? Olha aí, 300 pessoal, tá vendendo por 300 aqui, beleza? Vamos lá! Pessoal, os carneirais aqui, pessoal, a dois mil, conto tudo, beleza? Beleza? E aí, comprei agora. Tá certo, tá certo. Você me deu um presente, gente. Oi, se esconde. Deixa eu ver se meu amor é 400? Eu tô ouvindo o cara fazer uma vez. O carro é bom. Bom? Olha, é pra mulher, Daniela. Olha, olha, olha. Olha, olha. Consegue, vai mesmo. Agora é uma boiada completa, né? É dois burredos sem luta. É dois burredos sem luta. Olha, pessoal, tem uns esses aí pra mostrar pra vocês, olha. Olha aí, pessoal. O que aconteceu? 900. 900 pessoal aqui, olha. Beleza, pessoal? Quatro burregas fêmeas. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá. Olha, pessoal. Aqui é 500, viu? As belas aqui é 500, olha. Duas ovelhas aí. Beleza? Vamos lá. Quanto é que ele tá pedindo? 800? 800. E chame ele que ele tem uma intriga grande. Acaba ouvindo na foto e já vende direto. 800. 800. Acho 3 caras aqui, viu, pessoal? Olha. Beleza? E vamos lá, pessoal. Tem mais ovelhas aí chegando, olha. Mais ovelhas chegando aí. Olha. Aqui varia, pessoal. Tá vendendo. Cheio de fogo eu não achei. Não tem 4 no Rio. 4 no Rio. 4 no Rio. 4 no Rio. 1.600. 1.600 no Monho. 1.600 no Monho. 1.600 no Monho. 1.600 no Monho. Vamos lá. Vamos lá. 1 uí, Maia. Coitando ali. 2 uí. 2 uí. 2 uí. 2 uí. 2 uí. A gente tá trocado lá Olha aí pessoal Vocês estão vendo, tem muitos caprinos e ovinos Mas nem todos gostam de passar o preço, beleza? Mas o que eu consegui Tô repassando aqui pra vocês Certo pessoal? Vamos lá Agora um recadinho pra você Escuta aí Olá meus amigos Nós estamos aqui na fazenda Cajueta Nosso amigo Jair Da Inarrações E com parceria Agrotec Solar De jeito solar Instalando mais um kit solar de bombeamento Uma placa solar de 460 watts Com bomba de 450 Perfeito funcionamento Profundidade de 30 metros Vazão estimada 1.500 litros Vamos fazer o teste caseiro aqui Em um recipiente pra ver a realidade Nosso amigo Jair, o que é que diz aí Da solução para o âmbito do campo? Outro Parabéns a vocês Parabéns a tecnologia Isso aí é o futuro Parabéns a todos O raparé que diz aí A água é boa Siga nossas redes sociais Agrotec.solar.tg.solar Forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí Os primeiros bovinos aí a chegar na feira pessoal Vejam aí Olha É isso aí Curta, compartilha, inscreva-se no canal E vamos lá pessoal Olha Olha pessoal Dois garrotos aqui Olha Olha É quanto senhor? 2.500 Olha pessoal 2.500 aqui pessoal 2.500 Olha Beleza É isso aí Vamos lá Olha Cadê a boca? Cadê a chupada no pão? Cadê a pão? Estão negocindo aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Estou vendo? Vendeu, não foi? Esses aqui. Beleza. Olha aí, pessoal. Esses vinhérios, pessoal, mas já estão vendidos. Beleza? Olha aí. Olha aí. Já foram vendidos aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Como eu falei pra vocês, esses aqui já foram comprados, né? E o rapaz ali, ele não quer falar o preço do quanto comprou, né? Quanto foi vendido. E, enfim, pessoal, não quer falar. Então, vou deixar registrado aí só pra vocês. Enfim, é como eu falei, né? Nem sempre eles gostam de passar o preço. Então, vai ficar registrado aí pra vocês, beleza? Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. A feira hoje foi muito fraca, beleza? Como vocês estão vendo, certo? Tinha só oito bovinos aqui. E... Posso ser que semana que vem melhore, beleza? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sou o GNS do canal GNS Kitano, fazendo mais um pra você, beleza? Forte abraço, pessoal. Até mais e... Fui! E aí